Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa Com a marquinha queimadinha, toda bem gostosa Eu fiquei muito louco, ela descendo no chão Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a você E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a você E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a você Eu não sei mais cantar essa música sem falar isso Esse é o DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada Eu não consigo, vai, ele lê automaticamente na minha mente Mas esse é o DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa Com a marquinha queimadinha, toda bem gostosa Eu fiquei muito louco, ela descendo no chão Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a você E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a você E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a você Eu não sei mais cantar essa música sem falar isso Esse é o DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada Eu não consigo, vai, ele lê automaticamente na minha mente Mas esse é o DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada Legenda por Sônia Ruberti